Bom, eu vou precisamente fazer um balanço não apenas deste ano, mas dos últimos anos, porque hoje é de facto um dia especial para a faculdade, porque é o primeiro dia da faculdade que nós voltamos a celebrar dentro deste edifício, que já não fazíamos há muitos anos, há quatro anos seguramente. Primeiro porque o edifício esteve em obras e portanto tivemos que fazer o dia fora da faculdade, no exterior e depois porque, por razões todas conhecidas, só teve que se fazer online. E foram anos em que muita coisa se alterou, muita coisa que já estava prevista que se alterasse e outras coisas imprevistas que vieram precipitar mudanças ao nível do modo como se aprende e se ensina, mas também ao nível do modo como a faculdade se relaciona com os seus múltiplos grupos que são internos, os estudantes, os professores, os trabalhadores. Eu também considero internos os antigos alunos e os nossos parceiros no exterior, mas de facto a comunidade profissional e a sociedade em geral. Portanto é um bocadinho sobre isso que vamos falar, é isso que vamos recordar e é isso que celebramos todos os anos no dia da faculdade. Acima de tudo a importância maior é a circunstância de ganharmos a consciência que as pessoas estão atentas ao percurso que nós temos vindo a desenvolver. Estão atentas, são conhecedoras daquilo que estamos a fazer e de alguma forma esse reconhecimento é extremamente importante do ponto de vista da honra que nos dá, de ver reconhecido pela nossa faculdade, pelos nossos pares, que aquilo que temos vindo a fazer ao longo da nossa vida profissional é seguida, é analisada e é galardoada desta maneira. E portanto eu diria que é um enorme gosto, uma enorme honra, hoje ter vindo aqui à faculdade, que eu vi abrir as portas em 74, entrar nestes escutadores, nesta sala do auditório, desta sala de honra e receber de alguma forma pelos meus pares o reconhecimento daquilo que tenho feito ao longo do meu percurso profissional é extremamente gratificante. Legenda Adriana Zanotto